Música Segue a vida as mesmas mentiras me parece Faca de dois nomes que sempre me ferem Lindo na vitrine assim ninguém percebe A gente sabe mas ninguém percebe E esse infante na sala que ninguém fala mal É uma parede visível e uma leste mural Às vezes quase sempre se faz encruzilhada E lentamente se pesa uma carga de mil toneladas Ah, dói no peito a ferida e ninguém sabe Que aqui é um lugar que não me cabe Debaixo do tapete a verdade Queria querer ficar mas quem eu queria embora sabe É isso, eu acho que admito Foi confortável me paralisar Mas mudei o disco Eu sou grande e mereço Que não pude velhos traumas pra me maltratar É isso, eu acho que admito Foi confortável me paralisar Mas mudei o disco Eu sou grande e mereço Que não pude velhos traumas pra me maltratar E esse infante na sala que ninguém fala nada É uma parede visível que parece muralha Às vezes quase sempre se faz encruzilhada E lentamente se pesa uma carga de mil toneladas Ah, dói no peito a ferida e ninguém sabe Que aqui é um lugar que não me cabe Debaixo do tapete a verdade Queria querer ficar mas quem eu queria embora sabe É isso, eu acho que admito Foi confortável me paralisar Mas mudei o disco Eu sou grande e mereço Que não pude velhos traumas pra me maltratar Não, é isso Eu acho que admito Foi confortável me paralisar Mas mudei o disco Eu sou grande e mereço Que não pude velhos traumas pra me maltratar Eu sou grande e mereço O amor é meu coração A minha graça Muito obrigada A seu palá No violão que alonga E na voz Joice Alana Era isso, eu acho que admito, foi confortável me paralisar, mas mudei o disco, eu sou grande e mereço que no clube velho os traumas para me maltratar. Vou beber uma água e volto para tirar foto, tá?